Alô galera boa de todo o Brasil estou passando aqui mais uma vez para agradecer a vocês que se inscreveram no canal humorista da serraria e ao mesmo tempo pedir a vocês que não se inscreveram que se inscreva que é para a gente chegar a nossa meta de um milhão de inscritos valeu turma boa fica com Deus abração de seu mané dos vidros fala Jureminha é isso ai galera a gente veio convidar vocês para se inscrever no canal humorista da serraria deixar o like e o comentário no vídeo de hoje para a gente chegar a meta de um milhão de inscritos nessa mané com certeza minha filha com certeza valeu turma boa Deus abençoe vocês todos e aí e aí e aí e aí eu tô com uma fome de 10 mil e aí água e pão água e pão né é não é água não Jurema é garapa é garapa é a verba que deixa mas tá bom assim mesmo é medo que é nada tem acho que tá é é é é é é é é é Não faça, mano, não. Não fieze, senão o homem. Nós estamos chegando. Está chegando. Está chegando. Cuidado, seu Zenilton! Se você derrubar o seu nome é só isso! Se você derrubar o seu nome é só isso! Agora enganchou tudo! Agora não tem mais bumbi mais não! Agora não tem mais bumbi não! Eu não aguento não, não tem mais não! Rapaz! Espera aí! Seu Antônio, pera aí, senão Tônio! Vamos jogar ele do outro lado! Bora! Bota ela aí! Espera aí, viu? Vamos deixar a fé! Segura aí! Cuidado para não derrubar erro rapaz! O peixe ficou só aqui viu! Cuidado seu cérebro! Vamos! Volta para cá! Ai cérebro vai dar certo! Passa para lá seu cérebro! Passa para lá de cá! Segura aí viu! Essa mãe não aguenta mais não! Eu estou mortinho de calçado! O culpado foi só mulher! Que queria ver o véio duro! Pronto! Como é? Pode sim mesmo né! Como é? Como é? Podia querer! Você do jeito que estava mesmo! Era! Cuidado! Não tem derrubação mano! Não derruba não! Não derruba não! Cuidado seu cérebro! Não derruba não! Bota direitinho seu Antônio! Eita! Vamos seus olhos! Me ajuda aqui! Estou só aqui! Sentado eu não posso tanto! Não falta sentado não! Não falta sentado não! Olha o nome mesmo! Olha o nome mesmo! Olha o nome do doutor! Olha o nome do doutor! Olha o nome do doutor! A situação do doutor! Está vendo não? Vai! Vamos examinar aqui né! Aham! Não tem como examinar aqui não! Tem que colocar ela em pé! Fica melhor! Tem que colocar ela em pé! Tem que colocar ela em pé! Tem que colocar em pé! Tem que colocar em pé! É igual a nossa sua mãe! Eita! Pera! Ajuda! Está duro seu Antônio! É o de marinho! Ah! Seu mané! Vamos encostar na parede! Só as pernas seu mané! É todo duro! E é? Tudo! É! Vamos encostar mais um pouquinho pra lá! Mais encostar né! É! Vamos ver! Vamos seu comandante! Aí! Pronto! Aí! Agora dá certo! Aqui doutor! Aí! Está certo agora? Vamos examinar aqui ele agora! É! Examine aí! Examine ele aí doutor! Vai lá aí doutor! Olha lá! Sim! É! Está tudo bom né! Doutor! Você estava botando ela nem o doutor! E era assim você disse? Era assim doutor! Doutor preste atenção doutor! Ah é rapaz! Não era de semana não rapaz! É! A pressão está boa né! Tá bom! Mas o que foi o motivo de esse sessão? Rapaz! Ele comeu cento e setenta pão! Cento e setenta pão né! Foi! Não foi você que mandou? Semana era só para comer só seis do dia semana! Aí comeu logo cento e setenta pão semana! Ficou assim mesmo! Mas vamos passar outro remédio né! Era para comer! Seis de manhã e sete de tarde! Era seis! Era seis! Mas você doutor! Ele comeu foi de uma vez! Foi! Toda! Vamos passar outro remédio né! Passa! Passa! Semana é um remédio que funciona! É um banho! Um banho de água fria e de açude! Eu não sei que quer dizer que a minha doce é grude! Não semana! Mas um banho vai ficar muito melhor! É verdade! É verdade! Um banho de água e de açude! Tem que ser do açude! Ele tá todo duro esse doutor! Ele tá meio duro! Ele fica melhor! Olha! Semana doutor! Tem uma vez! Mas eu garanto que vai ficar melhor! Mas você não tem que levar ele para o açude né! Tem que levar! Doutor! Mas o açude dá certo! Dá certo! É né! Dá certo! Tem que levar ele! Mas depois do banho! A gente... Vamos ver se ele se controla o meio do avião doutor! Porque... Não tem sentido não! O salão do jeito que eu vim! E o pior doutor! Porque o açude é longe viu! E o cabra tá levando ele e trazendo né! Olha doutor! As pernas! Olha! Pega aqui doutor! Eu falei que o remédio era forte! Foi forte mesmo! Foi forte! Foi forte! Vamos lá! Vamos lá! O remédio direito! O equipado é inimigo! Olha! Eu acho que... Sei não! O açude... O açude é muito longe! Mas eu vou chegar com ele lá! Olha! Olha! O barro tá liso viu! 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 Todo infurte aí! Seu binidito não! É confunde! O barro tá liso! Sói só vai liso! O barro tá malagaro est diferença! Só para liso! O barro tá malagaro estes! O barro tá malagaro estes! Olha aí! Olha! Olha aí! Olha aí! Olha aí seu Mané! Olha seu Mané! A esposa chegou! Eu tô do jeito que você pediu! Você não disse que não queria eu mole, só queria eu duro? Tô aqui só do duro, tô do duro. Você não quer não, você não quer não. Apoio tá do nada, nem quer eu duro, nem eu mole. Apoio tá do nada, nem quer eu duro, nem eu mole. Apoio tá muito bom, se eu tô duro ela não quer. Se eu tô mole também não quer. E agora? Ficou sem nada. Ficou sem nada dela. 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 Você agora encheu, viu? Você agora encheu seu mané. Você perdeu a mulher e ficou todo duro por fazenda. O coitado foi ela, ela não quer eu mole também não quer. Mano, mano, mano. Foi o que vi. Cadê? Foi o que vi primeiro. Não tem valor não, senhor. Não vale não. Mas seu mané. Chega o seu mané. Chega o seu mané. Chega o seu Tonho. Rapaz, caiu, rapaz. Caiu. E a boca nem valia nada. Falia não. Falia não. Tomé. Vamos ter cuidado com ele agora. Vamos lá. Vamos lá. Isso é uma encheu, seu mané. Já acedemos no açude. É. É aqui? Apoio aí, seu sangue. Apoio aí, seu sangue. Oi, seus amigos. Vem pra aqui. Eu não vou entrar não porque eu não sei nadar não. Meu Deus me liga. A água está bom, seu mané. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Seu benedito já abriu. Eu vou lá. Cuidado, rato velho. Não, tenha calma, seu mané. Tenha calma, seu mané. Seu veneno. Cuidado, seu veneno. Cuidado, seu mané. Cuidado, seu mané. Tenha calma, seu mané. Vamos botar aqui. Bota ele no chão. Bota ele no chão. Bota ele no chão. Todo duro. Rato velho. Meu chapéu caiu. Pronto. Não tem nada não. A plumeira aí. A plumeira aí. Seu Tom. Eu vou de costa para ali. Que eu vou ressegurar ela aqui. Que vai ser lá. Pronto. Peraí. Pode botar o chapéu. Pode botar o chapéu. Pode botar o chapéu. Não, seu Tom. Eu não vou botar o chapéu. Não vai para o chapéu não, seu Tom. Seu Tom. Seu Tom. Será que é preciso tirar a roupa dele? Tira a roupa? Minha roupa ninguém tira. Ah, então e agora tem que ser com roupa com tudo. Ah, mulher ingrata. Só que eu sou um velho duro. Agora nem tudo. O que mais? Nem que eu mole. Nem que eu duro. Eu estou duro e pronto. Oh, seu Tom. Oh, seu Tom. Vamos começar logo a banhar logo. Não põe a cara do carro. Ele está frio, seu Tom. Peraí. Seu Tom. Seu Tom. Seu Tom. Seu Tom. Seu Tom. Seu Tom. Vai sofrer demais. Sem mulher. E desse jeito. Seu Tom. Segura aí. Seu Tom. 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 Segura. Segura ela aí. Vamos. Segura aí. Segura aí, viu? Pode ir mais para perto. É porque ele está meio longe da roupa. Seu Mané. Vai, seu Tom. Calma aí. Você é só... Você é, seu Mané. Só dá para baixo, seu Mané. Ah, tu não é para baixo. Agora... aaaaahhhh... vai. Qual é se, seu Mané ficou lá. Ah... Eu não estou ganhando boia que é! Boia é, cê é, coia é! Boia é oi! Cê não vai passar na fmate do meu reino! Basta a mesma, não, rapaz?